Música Hoje eu vou ensinar pra vocês uma brincadeira que se chama Simamacá. Na verdade é um jogo de dança da cultura africana que teve origem lá na Tanzânia. Simamacá, Simamacá, Ruga 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 Simamacá significa de pé, cá significa abaixar, ruga significa pular, tembeia, andar e quimbia, correr. Vamos praticar um pouquinho? Afasta os móveis pra não se machucar e bora lá! Música Simamacá, Simamacá, Ruga 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 Simamacá, Simamacá, Ruga 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 Simamacá Tembeia, tembeia, quimbia, ruga 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 Simamacá Tembeia, quimbia, tembeia, quimbia Ruga 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 Simamacá Sima marca, sima marca Luka, 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 sima marca Sima marca, sima marca Luka, 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 sima marca Tem de aqui em dia, tem de aqui em dia Luka, 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 sima marca Tem de aqui em dia, tem de aqui em dia Luka, 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 cima, marca Agora é com vocês, pratique bastante Beijos e até a próxima aula!